Olha, o padre Carlos Ítalo, administrador da paróquia de São João Batista lá em Açul, falou com o nosso jornalismo da TCM sobre a reconstrução do marco histórico lá da cidade. O monumento deve ficar pronto até junho deste ano. Em julho de 2023, nós tivemos a queda do marco da virada do século aqui na cidade do Açul. Para este ano, já para a festa de São João Batista, a Secretaria de Cultura do município já se movimenta para que, em tempo hábil, esse monumento possa ser reerguido. O padre Ítalo não participou da primeira reunião, mas já teve um contato com a secretária de Cultura, Yamara. Como é que foi essa conversa, padre? E a notícia boa é que até junho, até a festa, possamos ter esse marco histórico onde foi celebrada talvez a primeira missa na cidade do Açul possa ser reerguido. Olá, Lucília. Olá a todos que nos assistem, que nos escutam. É verdade, nós tivemos um contato com a secretária Yamara e o subsecretário Paulinho em relação ao marco, a reconstrução do marco aqui da nossa cidade. Por perceber que é um monumento muito importante, que faz parte da nossa história, inclusive está no brasão da bandeira do município de Açul. E então, eles nos acolheram muito bem e sugerimos, fizemos algumas propostas para a reconstrução do marco e estamos na expectativa de que em breve, se Deus quiser, nós vamos ter a reconstrução do marco e também diante daquilo que é proposta para ele. Ser um monumento religioso que demonstre realmente a cultura do Açulense, a história do Açulense, de um povo que ama a sua terra e, sobretudo, a sua religiosidade e a sua cultura.